Diretamente, Restorz Love Fuck Deselegate, me chamou de traficate Só porque antes não tinha, hoje eu tô portando os diamantes Eu tô partindo pro rasate Eu tô partindo pro rasate O uísque é tipo, é degustante Passo no grau, raspo na placa E essas minas jogando de graça Mestre de ser, que mora na área Esquece, o pai tá estourado Em uma semana, 24 mil Na minha cara, 24k E no pescoço, só cuidado pra não se cegar E se olhar muito, tu perde a visão Toca a joia da mente na mão Tacando uma chá e mais um canhão Tacando uma chá e mais um canhão O Clay Chave, mano, cê tá ligado Pila bong, mano, eu tô bolado Na Lacoste eu tô viciado Tô viciado, tô viciado Tô viciado, é o Zagriff E olha o cheiro do meu importado Tchuan, 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 tchuan Vip por onde eu passo, sempre deixo o rastro Vida de aço, não pode parar Tô andando só com os lobos guará O T-Rex já tá na minha mão Conquistando só as de milhão Daqui a pouco eu compro uma mansão Olho gordo congelado no tempo E meu tempo aqui tá andando Olho gordo tá que nem as minhas correntes Nem correndo que ele tá me alcançando Procurei bronze e achei ouro Você sabe que é o menor do torro Só portando os kit novos O Zé Povinho me viu e chamou Dizelegate Me chamou de traficate Só porque antes não tinha E hoje eu tô portando os diamantes Eu tô partindo pro rasante Eu tô partindo pro rasante O whisky é tipo, é degustante Dizelegate Me chamou de traficate Só porque antes não tinha E hoje eu tô portando os diamantes Eu tô partindo pro rasante Eu tô partindo pro rasante O whisky é tipo, é degustante Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck Já tá cadupe O cara é sinistro 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 O cara é sinistro